Este vídeo tem o objetivo de estimular a adoção de comportamentos seguros no trabalho de enfermagem por meio da adesão às precauções padrão. Os ambientes de trabalho em saúde oferecem riscos potenciais à saúde dos trabalhadores. Estes riscos são classificados em físicos, químicos, biológicos, ergonômicos, psicossociais e de acidentes. Dentre os riscos ocupacionais, destacamos os riscos biológicos, que são aqueles ocasionados pelo contato com sangue, secreções, saliva, vômito, fezes, urina e suor com a possível presença de micro-organismos que podem transmitir várias doenças. Entre elas, a hepatite B, hepatite C, HIV, AIDS e a tuberculose. É sobre os riscos biológicos que vamos falar neste vídeo. O risco de adquirir o vírus HIV que provoca a AIDS após uma exposição ocupacional a material biológico contaminado é cerca de 0,3%. Ou seja, um caso de contaminação para cada 300 exposições. No período de 1985 a 2013, foram registrados nos Estados Unidos 58 casos confirmados e 150 casos possíveis de infecções por HIV adquiridas no trabalho. Na exposição ocupacional ao vírus da hepatite B, o risco de infecção varia de 6% a 30%. Dependendo do estado do paciente fonte e da situação vacinal do trabalhador. Ou seja, varia de 6% a 30% casos de contaminação a cada 100 exposições. Quanto ao vírus da hepatite C, o risco de transmissão após um acidente percutâneo com agulha, por exemplo, é de aproximadamente 1,8%. Ou seja, quase 2 casos de contaminação a cada 100 exposições. Mesmo os riscos parecendo baixos, as consequências da contaminação pelo HIV e pelas hepatites B e C são graves e podem ser letais. Minha vida se transformou depois que eu descobri a infecção pelo HIV. Eu senti muito medo. Fiquei muito tempo fora do trabalho. Perdi renda. Foi tudo muito difícil. Aos poucos, fui retomando a minha vida. Os fatores que interferem no potencial de transmissão de HIV dos vírus das hepatites B e C são Tipo de exposição Tipo e quantidade de fluido e tecido Status sorológico da fonte Status sorológico do acidentado Suscetibilidade do profissional exposto A hepatite B acompanha a pessoa até o fim da vida. Ela não tem cura. No começo tive muitas dúvidas sobre tudo Tive vários problemas Até a depressão Eu tinha uma namorada E o relacionamento acabou Relatos como o de Ivone e Roberto mostram a experiência com o HIV e com a hepatite B A transmissão dos micro-organismos pode ocorrer nas situações em que o trabalhador for exposto a materiais potencialmente contaminados E principalmente se não adotar as medidas de precaução padrão É importante lembrar que mesmo adotando as precauções recomendadas, o trabalhador pode se acidentar Mas as consequências serão reduzidas Portanto, previna-se Evite comportamento de risco de acidente Como por exemplo A ausência do esquema de três doses da vacina contra a hepatite B Desconhecimento sobre a resposta da vacina contra a hepatite B devido não realização do teste anti-HBS O encape ativo de agulhas usadas em pacientes Não usar luvas de proteção durante a administração de medicamento por vias endovenosa, intramuscular e subcutânea Não usar avental e óculos de proteção quando da coleta de sangue ou administração de soroterapia Ou qualquer outro procedimento em que há exposição a material biológico ou usá-los de maneira incorreta A enfermeira Márcia perfurou o dedo ao encapar ativamente uma agulha usada na administração de um medicamento por via intramuscular E só depois do ocorrido se confirmou a sorologia positiva para HIV no paciente fonte E a gente nunca pensa que isso vai acontecer com a gente, sempre com os outros E quando acontece a gente percebe que a gente poderia ter evitado E isso dá muito medo, dá muito desespero, muita angústia A gente não sabe o que vai acontecer depois, né? Então eu perdi bastante peso e as pessoas percebiam que eu não estava bem Os acidentes de trabalho podem ser evitados se você conhecer os riscos de seu ambiente de trabalho E as medidas de prevenção de acidentes Adotar as precauções padrão e as precauções específicas de acordo com a exposição Para evitar ou reduzir a exposição ao material biológico Respeitar as regras gerais de segurança da instituição em que você trabalha Quando houver derramamento de material biológico, inativá-los com hipoclorito de sódio a 1% E proceder à limpeza imediata Observar as normas para manuseio de materiais potencialmente contaminados E os cuidados na limpeza e esterilização desses materiais As precauções padrão devem ser adotadas por todos os profissionais de saúde do mundo inteiro As precauções padrão são atitudes que todo trabalhador de saúde deve adotar na assistência a qualquer paciente Com o objetivo de reduzir os riscos de transmissão de agentes infecciosos Principalmente veiculados por sangue e fluidos corporais Ou presentes em lesões de pele, mucosas, restos de tecidos ou de órgãos Precauções padrão recomendadas O uso rotineiro de barreiras, como luvas, máscara, avental e óculos de proteção Sempre que houver contato com sangue ou fluidos corporais Higienização das mãos antes e após qualquer procedimento com possibilidade de contato com material biológico Uso correto dos dispositivos de segurança Descarte adequado das seringas, agulhas e outros objetos pérfuro cortantes em recipientes específicos Não encape de agulhas Imunização contra hepatite B, dupla adulto e outras adotadas pela instituição Recomendações específicas para visitantes e familiares dos pacientes Recomendações específicas para profissionais de saúde quanto ao manuseio e descarte de materiais potencialmente contaminados Cuidados na lavagem dos instrumentais Por que você deve aderir a todas as recomendações das precauções padrão? Porque você estará cuidando da sua própria saúde para poder cuidar da saúde das outras pessoas Me sinto muito bem usando os equipamentos de proteção e segurança para a minha saúde Isso me deixa mais tranquila Você diminuirá as chances de acidentes de trabalho e de sofrer as suas consequências no trabalho e junto à sua família e amigos Só de pensar na possibilidade de me contaminar, eu fico apavorado Tenho família, filhos, preciso ter saúde para estar com eles Para promover um ambiente de trabalho seguro para você, seus colegas e para os seus pacientes Sem sapato fechado, parece que eu estou descalça A mesma coisa o jaleco, eu não consigo entrar no hospital sem eles Eu vejo as EPIs como um cinto de segurança A gente acostuma E percebe que usar traz mais benefícios do que não usar Agindo corretamente, você poderá estimular as mesmas condutas da sua equipe de trabalho e da sua gestão A instituição onde você trabalha também deve fazer a parte dela para prevenir acidentes de trabalho com exposição a material biológico através das seguintes ações Oferecer boas e seguras condições de trabalho Não permitir jornadas excessivas de trabalho Dimensionar adequadamente o número de trabalhadores considerando o grau de dependência e número de pacientes assistidos Fornecer materiais e EPIs em número suficiente e de boa qualidade Supervisionar rotineiramente o uso das precauções padrão É muito bom quando todos fazem a sua parte, todos somos responsáveis pela prevenção de acidentes no trabalho Incentivar continuamente o uso de medidas de segurança no trabalho por toda a equipe de profissionais Seguir a legislação de saúde e segurança do trabalho Oferecer treinamentos frequentes que visem reduzir as barreiras do uso das precauções Como na utilização correta de luvas durante a punção venosa Para facilitar, procuramos deixar tudo à mão EPI em quantidade suficiente, lavatórios, caixas coletoras de pérfuro cortantes em todos os setores Porque na correria, na pressa para atender, se não estiver tudo organizado e de fácil alcance O trabalhador deixa de se proteger para garantir um atendimento rápido Portanto, prevenir os acidentes de trabalho é um esforço conjunto Onde cada um deve fazer a sua parte, instituição e trabalhadores O uso das precauções padrão confere mais qualidade à assistência ao usuário do serviço de saúde É muito bom chegar ao final do plantão em paz Qualquer acidente, por menor que seja, tira o sossego da gente Para mim, o EPI, a higienização das mãos e todas as medidas de prevenção de acidentes Representam higiene, proteção, segurança e principalmente a saúde Durante um procedimento, espirrou a urina no meu olho e o paciente tinha hepatite B Graças a Deus eu tinha me vacinado Não dá para correr risco, um dia pode dar errado Se o acidente acontecer, o que deve ser feito imediatamente? Lavar a área do ferimento com água, corrente e sabão Nos casos de exposição de mucosas, deve-se lavar o local exaustivamente com água ou solução salina fisiológica Não pode ser feito nada que aumente a área exposta, como corte e injeções no local Soluções irritantes, como éter, glutaraldeído, hipoclorito de sódio, são contraindicados Parar imediatamente a atividade que está realizando e comunicar seu supervisor imediato ou colega de trabalho Buscar atendimento médico para a realização de exames sorológicos Uso de antirretrovirais, quando indicado, gama globulina hiperimune para hepatite B Preencher o comunicado de acidente de trabalho ou outros formulários adotados em sua instituição Com informações específicas do acidente com material biológico Fazer o acompanhamento conforme orientado pelo médico O acidente de trabalho é uma emergência médica Pois as medidas profiláticas, quando indicadas, têm mais eficácia se iniciar rapidamente É importante que as instituições possuam o fluxo de atendimento aos acidentes bem definido e divulgado entre os trabalhadores E que mantenham os médicos sempre atualizados em relação aos protocolos de atendimento aos acidentes de trabalho Principalmente aqueles com material biológico A instituição deve notificar os casos de acidentes de trabalho Assistir o trabalhador em todas as suas necessidades em decorrência do acidente de trabalho Dar respaldo, não repreender os trabalhadores vítimas de acidentes de trabalho Dependendo do caso, pode ser indicada quimio-proflaxia para HIV Por isso é importante a avaliação médica para indicar a conduta que deverá ser adotada Sobre uso de quimio-proflaxia, amamentação, gravidez, relação sexual Pesquisas estimam que em 20% dos acidentes de trabalho com material biológico Se faz necessário o uso da quimio-proflaxia para HIV As primeiras duas horas são excelentes para o início da quimio-proflaxia Sendo que o prazo máximo para o início da medicação é até 72 horas após o acidente Durante o acompanhamento pós-acidente, o profissional acidentado deve adotar os seguintes cuidados Manter relações sexuais sempre com o uso de preservativo Não engravidar Não doar sangue, órgãos e tecidos E não amamentar Comparecer a todas as consultas médicas de acompanhamento e avaliação Para a realização de exames e aconselhamento Quanto à hepatite B, a forma de se prevenir é realizar o esquema vacinal completo Com base na situação vacinal e no resultado do teste anti-HBS O médico indicará a conduta pertinente Para a hepatite C, realiza apenas o acompanhamento sorológico Pois não há profilaxia ou qualquer conduta médica a ser adotada Por que os profissionais de saúde que sofreram acidente de trabalho com material biológico Devem fazer o tratamento quando recomendado pelo médico? As condutas para exposição ao HIV e hepatite B apresentam maior eficácia Quando iniciadas imediatamente após o acidente As medicações usadas na profilaxia do HIV podem causar efeitos colaterais Que precisam ser acompanhados e avaliados pelo médico O atendimento médico e por outros profissionais da equipe de saúde Ajudam no enfrentamento dos efeitos colaterais e nas consequências emocionais Proporcionando segurança ao acidentado O acompanhamento não deve ocorrer somente quando há acidentes O trabalhador precisa ser assistido de forma permanente Nesse esforço conjunto com a instituição e os trabalhadores Adotando as medidas necessárias para a prevenção dos acidentes de trabalho Com material biológico, todos têm a ganhar É muito importante que a instituição ofereça programas educativos permanentes Para aumentar a adesão dos trabalhadores às medidas de segurança Os benefícios serão sentidos pelos trabalhadores, empregadores e pelos pacientes E se estenderão para as famílias, amigos e todos que indiretamente sofrem com a ocorrência dos acidentes Este vídeo integra a tese de doutorado, construção e validação de vídeo educativo para adesão Às precauções padrão por trabalhadores de enfermagem expostos a material biológico Da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo Sabe, Janete, quando eu recebi o convite para fazer o vídeo Me veio uma emoção muito forte Porque em 99 eu fiquei sabendo que eu tinha contraído o vírus da hepatitis C E foram 17 anos de exames todo ano Muita coisa aconteceu até que eu consegui uma medicação E agora eu acabei de curar esse vírus Então para mim é muito emocionante poder falar sobre isso Poder ajudar pessoas profissionais de enfermagem, profissionais de saúde Estou muito emocionado